Música Uma reunião via internet, realizada na tarde desta terça-feira, reuniu dezenas de prefeitos com representantes do governo estadual e da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O governador Carlos Moisés da Silva, o secretário de Estado da Saúde André Mota Ribeiro, o líder do governo no parlamento, deputado José Milton Schaefer, e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, participaram do encontro, que teve como pauta a necessidade de medidas para conter o avanço da Covid-19 em Santa Catarina. A capacidade de atendimento nos hospitais, a ampliação da oferta de testes rápidos e o aumento da fiscalização sobre o cumprimento das medidas para a contenção do novo coronavírus estavam entre as preocupações dos prefeitos. É justamente aquilo que é o supérfluo da nossa vida, não é o trabalho, não é o ambiente de trabalho, e nem o seu deslocamento ao ambiente de trabalho, mas sim a aglomeração para a realização de festas, de baladas, superlotação em alguns ambientes, desnecessariamente, e a falta de cumprimento das normas que já existem. Então, esta é a grande preocupação. Então, o governo catarinense, ao tempo em que ele permite essa discussão, ele também aumenta a fiscalização com mais pessoas, fazendo com que as normas sejam cumpridas nos municípios. É a força do Estado fazendo com que as normativas consigam sentir os seus efeitos. Durante o encontro, os representantes do governo anunciaram novas medidas com o objetivo de ajudar no enfrentamento da pandemia em Santa Catarina. O Estado já fez uma força-tarefa no Oeste, que conseguiu abrir aí 165 novos leitos clínicos, não só no Oeste, no meio-Oeste, mas também na região do Estado. E nesta reunião, o governador Moisés anunciou um valor de 600 milhões de reais para que o Estado possa comprar leitos privados de UTI no Estado de Santa Catarina. E pediu o apoio dos prefeitos para ajudar a prospectar estes leitos em cada região. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, destacou a importância de abrir espaço para que os prefeitos falem sobre as dificuldades e iniciativas de enfrentamento ao coronavírus realizadas pelos municípios. Olha, na verdade é importante essa atitude do governo do Estado, através do governador e da própria Secretaria de Estado da Saúde, em permitir com que prefeitos, que são os atores principais do processo restritivo nesse exato momento, que cada um dentro da esfera dos seus municípios tenha competência para adotar as medidas necessárias e cabíveis para conter a aglomeração de pessoas, opinarem dentro do contexto e sugerirem aquilo que entenderem o correto como uma adoção integral para toda Santa Catarina. Então, ao tempo que o governo permite esta conversa e esse diálogo, inclusive com a participação da Assembleia Legislativa, do Ministério Público, ele faz com que esta vontade, que na verdade é algo que expressa realmente a dor e o sofrimento, possa se reverter em normativa e essa normativa atender as necessidades e nós consigamos, dentro do território catarinense, evitar com que as pessoas se contaminem e contaminem aos outros. Legenda Adriana Zanotto